Estamos começando mais um Café com Serrinho e, gente, meu convidado de hoje é a elegância de cinco pessoas. Olha as dicas do meu querido Cedave, né, Cedave? Obrigado, Marcelo. Que elegância, hein? Não, e a caráter, né? É. E nós nos conhecemos há pouco tempo na Roncoque, nossa querida Fard, né? E estamos em estradas parecidas, né, Cedave? Verdade, verdade. Foi uma conexão, né, pra mim, louvável. Você é uma pessoa sensacional e que depois que nós conhecemos continuamos o contato. As boas conexões acontecem exatamente assim. Você se conecta e continua conectado gerando negócios. Que é o seu trabalho, né, Cedave? Conta um pouquinho essa história sua de fazer essa ligação, de gerar negócios e também através da gastronomia, né, Cedave? Sim, tudo começou em outubro de 2020, né, eu venho do mercado financeiro, pra quem não me conhece. Você é do mercado financeiro? Do mercado financeiro. Olha só. Eu atuei durante quinze longos anos com a administradora Rodobens. Ah, Rodobens, conheci disso lá, Marcelo. Nós, em São José Preto. E passei toda uma trajetória junto a Rodobens. Em outubro de 2020 eu viajo para Acaju. Adoro Acaju. Adoro. É a cidade encantada. Eu já fui até no Batistão. Eu vou te contar onde eu fui, talvez você também já foi. E aí, na quinta-feira, na sexta-feira, nós andamos de kart. Eu e mais um grupo de dez empresários. E no sábado, combinamos de irmos navegar pra ir até a Ilha dos Namorados. Lá em Aracaju. Em Aracaju. Eu não conhecia Aracaju, tampouco a Ilha dos Namorados. Aí, saímos com uma 44 pés com dez empresários. A fim, deu um momento de confraternização. Sim. Dentro do barco, Marcelo, eu tive a ideia pra que cada empresário viesse apresentar a tua empresa, viesse apresentar os teus projetos. Então, o que era pra assinar com a confraternização, virou um momento de network. E você teve uma ideia ali, né? No barco. Que barco, né? Eu não... CW, você lê um livro, você... Não. No barco, eu tive a ideia de que cada empresário viesse apresentar o teu negócio. Seu negócio. Ali, gerou um momento de conexões. Cada empresário apresentou e apresentou suas dores, sobremaneira, e as conexões aconteceram. Quando terminou o passeio, eu falei assim, ó, vocês estão sendo testemunha de um formato novo de fazer conexões. Quem gostaria de ir comigo? Porque eu vou levar isso pro Brasil todo. No Brasil todo. Não, CW, tô aqui em Aracaju, a gente tem as empresas aqui e não faz sentido pra nós nesse momento. Voltei pra São Paulo, organizei um business boat aqui no Guarujá com 17 empresários. É, a gente contou essa história fantástica, né? 17 empresários. Saímos pra navegar, saímos do Guarujá, fomos até Beretioca com essa proposta. Fazer conexões em alto mar. Em alto mar. São Paulo saí, fui pra Rio de Janeiro, Arreal do Cabo, Brasília, Balneário Camboriú. Nossa, que tá bombando, né, CW? O que que tá acontecendo em Balneário Camboriú? Saímos aí, rodamos sul, sudeste, centro-oeste e nordeste do Brasil. Nós movimentamos em 2021 e 2022 mais de 70 milhões de negócios fechados. É mesmo, olha isso. Conexões que aconteceram dentro do iate e deram continuidade depois. Depois, tá. E há mais ou menos quatro meses, três meses, começa o Gastronomia e Negócios com CW. Porém, agradeço até o Fard, tudo começou na Moncoque. É mesmo? Estive na Moncoque, Fard, um querido, forte abraço. Fard é nosso parceiríssimo agora. Da Moncoque. Então, ele jogou no universo. É. Que sacerdagno? CW na cozinha. É. Peraí, eu tenho os acertos que são os empresários. E você tem a cozinha. Nós falamos isso numa segunda-feira, Marcelo. Quando foi no sábado, estávamos com dez empresários na mesa, um chefe cozinhando pra nós e eu fazendo a conexão desses empresários junto à gastronomia. Passou, então, o momento CW na cozinha e veio logo em seguida Gastronomia e Negócios com CW. Bacana. Meu caro, mudou minha vida. É mesmo? Eu não sabia, Marcelo. Gastronomia tem uma força pra fazer a conexão que nem o IAT e nenhum outro meio de palestras se compara. É mesmo? Não tem. Mais forte que tudo? Com certeza. Que bacana. Eu testei, aprovei e valido pra quem quer que seja. Você quer ter um momento de fazer conexões? CW eu quero. Primeiro, envolva a gastronomia. Gastronomia, que coisa, olha só. Envolva a boa e velha culinária, porque os negócios vão acontecendo paulatinamente. Que bacana, né? Nós estamos hoje em Rede Nacional com o programa Gastronomia e Negócios com CW. Que emissora você tá? Eu tô na Rede Mais Família. Rede Mais Família. Estamos também na Rede TV no estado do Paraná. Paraná? No Paraná. Começamos com o projeto no estado do Paraná, já pra alavancarmos pra Rede TV Nacional logo em breve. Ah, que bacana. Pai, a Milker, a Dani, são amicíssimos nossos, ó, CW logo logo, Rede Nacional aí, né? Quem sabe café com selinho também, né? Então, vamos... E aproveita, deixa, não é? Sim, sim. Então, é um formato, pra quem não conhece, é um formato totalmente inovador. É, é. No meu programa eu recebo um chefe. Esse chefe apresenta pra mim um prato de entrada, um prato principal e uma sobremesa. Então, eu sigo os empresários na mesa, depois desse primeiro, primeira parte do programa, eu tenho o momento das conexões. Tá. Então, cada empresário vai ter um tempo de apresentar a tua empresa. Só que tem um detalhe, quando o empresário, Marcelo, ele apresenta a empresa, ele não tá apresentando só na mesa. É, é. Ele tá apresentando pra toda audiência dessa, dessa emissora. Essa emissora, claro. Então, quando ele fala, eu tenho uma empresa que eu tô perfumando dessa maneira, ele tem que entender que eu estou na TV falando que as pessoas, não o que elas querem, mas o que elas precisam ouvir. Sim. Então, a gente tem o momento das apresentações e depois das apresentações vem o suprassumo do programa. Que é o quê? Eu vou fazer, então, a conexão ao vivo. Entendi. Então, temos lá o Marcelo, que tem o business dele e tem lá o outro empresário que também tem um nicho que pra você é relevante, sair do programa já com uma reunião agendada. Conectado com essa empresa. Olha, fantástico. E como você faz a seleção, assim, desses empresários, tem um processo, alguma coisa assim? É, hoje os empresários, Marcelo, eles acabam vindo através de indicações. Sim. Eu tenho muitas indicações de empresários. E um detalhe, CW, quem que você visa hoje? Você visa o rico? Você visa o milionário? Você visa o novo empreendedor? Eu viso o novo empreendedor. Sim. Por que, CW? Esse empresário que tá começando a empreender agora, se ele não tiver a minha força, se ele não tiver a sua, ele não prospera. É. Se ele não se conectar pra poder ampliar os seus negócios, ele vai virar uma estatística. Então, hoje, esses empresários que participam do meu programa são novos empreendedores, são empreendedores que eu recebo indicações todos os dias. Claro que tem uma avaliação, qual o nicho, pra não colocar dois nichos, pra não ter conflitos dentro do programa de dois nichos. é iguais, mas o objetivo é você, empresário, que tá começando a empreender e quer ter a oportunidade em se conectar, Marcelo. Que bacana. Maravilha, hein, Cidário? E deve ser muito prazeroso pra você, né? Você fazer esse meio campo de unir as pessoas e gerar resultados, né? Isso que é importante. O depoimento desses empresários que já participaram do programa, eles me alicerçam pra continuar. É, velho. Todos eles se conectaram dentro do programa, se conectaram no evento que eu fiz ao longo de dois anos no IAT, tiveram resultados, mas nós temos que entender o quê? Até uma dica pra tua audiência. As pessoas que se conectam... Nós estamos no SBT também, SBT Interior, São José do Rio Preto, Arassatuba, Prudente, SBT Interior que é parceríssimo nosso, fantasma, uma casa maravilhosa também. Muito bem. Então você que se conectou, por exemplo, ontem, você se conectou com algum empresário aí no interior ou em qualquer lugar. Mas CW, eu tô vendo que as coisas não estão acontecendo. Por que não tá acontecendo, CW? Porque primeiro você tem que criar um vínculo familiar. Depois que você cria um vínculo familiar, uma amizade, os negócios, eles vêm acontecendo pouco a pouco. Não se iluda de você, de repente, se conectar com um cara hoje, Marcelo, e pensar que amanhã você vai estar assinando um contrato de 10 milhões. Ninguém se esbarra numa calçada e amanhã assina grandes contratos. Então, porque muitas das vezes a gente vê muitos empresários que também estão fazendo um trabalho semelhante ao meu, falam, pô, CW, eu não consigo ter resultados. Eu preciso ter um percentual das minhas conexões, mas elas não acontecem. Por que que não acontece? Porque você não tá montando um ciclo familiar, um erro de uma amizade. Quando ela começa a acontecer, paulatinamente o resultado dele vem. E aí que muita gente se perde, porque acha que o negócio tem que vir no dia seguinte, e acaba desistindo, acaba recuando ou deixando de lado. Não, é um trabalho de maturação, você tem que ir construindo pra chegar no resultado final, né, Marcelo? E como que eu faço essa maturação? Tô em estado. Tô mudando uma aula aqui. E como que eu faço essa maturação, você tá? Eu vou explicar pra vocês. Então, você se conectou com esse empresário. Quais são as perguntas pertinentes dessa nova conexão? O que que você faz nas suas horas vagas? Qual que é o teu hobby? Quando ele fala que ele torce, por exemplo, pro São Paulo, pro Corinthians, pro Pernambuco, olha o que que é que seja o time, o que que você pega? Você guarda essa informação pra você, ao longo da semana você conheceu o cara, hoje no trânsito, numa calçada, o que que é que seja? São perguntas pontuais pra que você possa ter o preenchimento das suas lacunas. Sim. Então, ele é São Paulinho. Você vê que ele tem um nicho que pra você interessa se conectar com ele. Você pegou o contato, muito bem. O que que você faz durante a semana? Compra dois ingressos do jogo de São Paulo. Mas CW, eu mal conheço. Você já observou o nicho que ele atua e você viu que tem relevância pra o teu negócio. Então, vale a pena o investimento inicial. Pega, compra o ingresso pro jogo de São Paulo. Liga pra isso que você pegou o contato. Querido, no final de semana nós temos uma programação. Vamos assistir o jogo de São Paulo. Que é o seu time do coração. Com certeza a resposta vai ser o quê? Sim. E quando ele vai assistir o jogo, Marcelo, como São Paulo fizer o pouco que ele faz, abraça o pai, traz pra perto. Esse momento é crucial pra que você possa ter agora esse contato. Esse elo, né? Você cria esse elo, né? Depois disso, eu duvido, hein? Depois eu quero colher os depoimentos, Marcelo. Eu duvido que você não vá fazer negócio com esse outro pai. Você criou, você rompeu as barreiras, você desarmou esse empresário, os negócios na próxima semana. É natural que aconteça. É natural que aconteça. Que conselho. Viu? A aula. A aula é concedável. A aula é concedável. A aula é concedável. E uma outra coisa importante que eu sempre faço... Deixa eu contar só uma história que você falou do jogo. E você vê como as coisas são realmente, né? Eu sou apaixonado no futebol. Você falou no futebol. E eu gosto muito dos times do Brasil. Em 2005, o Pai Sandu, de Belém do Pará, ele chegou na... Não foi final, mas... Não era final, não lembro. Com o Boca Juniors. E ele ganhou o primeiro jogo lá na Bombonera, em Buenos Aires. Pô, o Pai Sandu ganhou lá, né? E o jogo de volta foi em Belém do Pará. E aí eu fiquei louco pra ir. Fiquei louco pra ir e tal. E tinha um amigo da minha mãe que estava em Belém. Liguei pra ele e tal. Disse qual é o ingresso pra mim e tal, não sei o quê. E olha, Marcelo, consegui e tal. Dois ingressos, que eu fui com um amigo meu argentino, inclusive. E fomos pra Belém. Chegou lá e ele falou assim. Você tem que buscar esse ingresso na rede de farmácias Big Ben com o Ricardo, que é o dono. Falei, tá bom. Fui lá, caminhando e tinha 500 Big Ben, até achar que era e tal. Fomos lá, né? Conheci o Ricardo. E aí peguei os ingressos com ele. Aí é bem o que você falou. Aí ele virou e falou assim pra mim. Marcelo, se você quiser ir no jogo com a gente, minha família inteira torce pro Pai Sandu. Né? Fica, damos as ordens e tal. Falei, tá bom, né? Eu vou ver que eu estava com um amigo meu argentino, né? Aí cheguei no hotel, estava cheio de torcedor do Boca no hotel. Eu virei pro meu amigo, que era torcedor do Boca, e falei, Augustinho, eu se fosse você, iria se enturmável com o pessoal do Boca e iria com eles no jogo. Porque se você for comigo, no meio do Pai Sandu, você não vai poder torcer. Verdade. E aí, Marcelo, e você vem como? Eu falei, eu ligo pro Ricardo. Liguei pro Ricardo, fui com a família dele, viramos grandes amigos. Aí o depoimento. Grandes amigos. E sabe o que ele falou pra mim? Você sabe que eu te convidei por educação. Eu falei, ah, meu filho, eu aceitei na hora. Mas é isso. E é isso. Somos grandes amigos até hoje, entendeu? Ele criou uma aproximação, que essa aproximação gerou uma amizade. E que se depois de algum tempo, se o objetivo dessa conexão foi gerar negócios, eles vão acontecer em algum momento. Com certeza. Ou se não, vira o quê? Uma amizade. Uma amizade. Não é isso? Não é? E eles até me consultou de levar palestra pra lá. Ainda não fizemos em Belém, mas somos grandes amigos. Já desde 2005 a 18 anos. Olha, e uma outra dica. CW, eu vou bastante em eventos de network. É. O que mais tem hoje. É. No interior de São Paulo também. Muito. E eu, quando eu vou pros meus encontros de networking, eu vou e trago e levo comigo um calhamaço de cartão de visita. Sim. Porque eu deixo já pronto. É. É como se fosse uma arma. É uma arma. Eu terminei de conversar com esse empresário nessa palestra, o que é que se já sabe logo o meu cartão de visita, hein? É. Eu levo. Tá. Qual que é a dica? Por favor, não leve cartão de visita. Não leve? Não leve cartão de visita. Por que não levar cartão de visita a CW? Quando eu for passar o meu contato, veja só você. O cartão de visita é ilimitado só algumas informações. Só que você faz muito mais do que isso. Lembre-se que você tem um legado. Lembre que você está escrevendo a sua biografia. Então, quando você começa a falar do que você faz, os clientes que você atende, o resultado que você já atingiu, aquilo não tem no cartão de visita. Você não tem espaço para colocar tudo aquilo. Sim. Quando você fala tudo isso e essa outra pessoa fala assim, vem cá, qual que é o seu contato? E você passa o telefone e pede para que ele anote, esse momento você já vendeu. Sério? Quando a pessoa pede em uma reunião, o que quer que seja, quando ela pede o seu contato, depois que você apresentou o que você faz e você já vendeu, se ele respondeu. Qual que é o teu contato, CW? Qual que é o teu contato, Marcelo? Você já vendeu. Se ele não perguntar o seu contato, não passe, porque o assunto que você abordou para ele não é relevante. Entendi. Não vai fazer sentido. Então, se eu perceber que não faz sentido, por que eu vou entregar o cartão? Se eu entregar o cartão, o que ele vai fazer? Ele vai jogar fora. Ah, fora, com certeza. Então, fica a dica. Primeiro, apresente o que você faz, traga resultados e mencione, eu estou escrevendo o meu legado. Sim. Todo e qualquer empresário que você se conecta de maneira rápida e você fala que você está escrevendo a sua biografia, ele avança com você. Tem. Sabe por quê, Marcelo? É. Porque ele quer fazer parte da sua biografia também. Sim, sim. Então, quando você fala nesse primeiro approach, eu estou escrevendo um livro, eu estou colocando o meu livro um pouco da minha história, não tenha dúvida, essa dica é infalível. Infalível. Quando você falar que você está escrevendo a sua biografia, está colocando o seu legado e esse empresário perguntou o seu contato, você teve êxito. Já que estamos falando de futebol, Marcelo, você marcou um golaço. Nossa. Porque está aí para mim. É um verdadeiro gol de placa. Exatamente. Com a dica de CW do Marcelo. Com a dica de CW, pronto. Então, porque eu percebo, nesses meus três anos fazendo conexões, de maneira mais assertiva, que quando isso acontece, o resultado vem, inevitavelmente. Você consegue replicar isso, porque você vai depois levar indicações, esse contato que você teve, essa primeira conexão. E o que é melhor, né, Marcelo, que a gente tem, você está batendo bastante nessa técnica, eu concordo. Você criou um ciclo de amizade. Sim, sim. Importante é isso. Não é? Afinal de contas, nós vivemos no meio do business, dos negócios, dos resultados, dos boletos, dos investimentos. Mas nada substitui isso aqui. É verdade. Para você que está assistindo o programa do Marcelo, Café com Celinho, o Marcelo, nós se conectamos há pouquíssimo tempo, fez o convite para que eu viesse ao programa, obviamente eu não negligenciei, mas não fizemos nenhum negócio. É, foi pura amizade. Que criou-se, está vendo, como tão quão é valioso a amizade, é isso que eu prezo, é isso que a gente está aí seguindo. Com você, maravilha, né, Marcelo? E precisamos de um café, precisamos de um café, meu café, que você não tem os cafés ainda, você está. Já temos grandes parceiros, falar um pouquinho, está aproveitando os nossos parceiros, já que estamos no mundo dos business, dos negócios, né, Marcelo? Estamos com a Luxcolor, que é as coisas. Você conhece a tinta maravilhosa, uma empresa maravilhosa, está conosco desde o programa A1, minha mãe amava as meninas da Luxcolor. A Cristina, a Angélica, a Eliana lá à frente, sempre conosco. A Raus Galpão, você que vivenciou muito lá em Rio Preto, a Raus Galpão é da Cora, uma queridíssima empresária de São José do Rio Preto, linda, os olhos dela são duas turquesas, e ela agora levou, ela tirou a loja dela do shopping e levou para o bairro, né? Ela fez uma coisa linda lá, um espaço lindo, bom para eventos também, quero te apresentar a Cora, Raus Galpão maravilhosa. É, Lídia Sayek, né? Você precisa conhecer a Lídia, que é a Leô aqui da Casa Leão. Falou em negócio, business, a Lídia é fortíssima, que estúdio aqui com parceria dela. E no fim do programa eu vou te dar um presente do Fard lá, nossa querida Moncoque, né? Mas depois eu vou deixar para falar do Fard no finalzinho. Mais aulas aqui de business para lá. É, hoje eu dentro do meio que eu hoje convivo, que é o meio hoje de empresários, meio de grandes sonhadores, eu sempre costumo dizer, quando você tem um projeto, que é um projeto novo, comente com o menor número de pessoas. É, né? Sempre. É, é. Mas por que, CW? Porque as pessoas, muitas das vezes, elas quebraram algum momento da vida. É, é. E quando a pessoa quebrou, para ela voltar a empreender novamente, ela ficou com sequelas. Então quando você começa a empreender, você comenta com esse outro par, que você tem um projeto, que é um projeto que vai mudar a sua realidade financeira, se esse outro par falar para você, não vai, porque já tentaram e não deram certo, você não vai. Não vai. Por incrível que possa parecer, você não vai. É. Então, eu costumo dizer, você novo empreendedor, avance, mostre resultados. É. Mostre o que você tinha, dependia exclusivamente de você. Uhum. E ao depender de você, você conseguiu atingir um resultado relevante. Uma outra coisa bacana. É. Essa é ótima. É. Esse dia eu estava no meu Instagram. É. Depois as pessoas fiquem à vontade para seguir. e eu coloquei, Marcelo, no stores, até meio que, mas enfim, eu coloquei assim, você que está aí buscando palestras, você está aí buscando coach, você está buscando mentoria e que está, de repente, aí investindo todo o seu dinheiro voltado a isso e que muitas das vezes não está tendo resultados, né, assim, palpáveis, né, Marcelo? Eu convido você a fazer algo diferente. É. Mas o que fazer de diferença, CW? Está todo mundo fazendo o mesmo do mesmo. O que fazer de diferente? Lá vem o CW. É. Pega o final de semana, pega teu avô, teu bisavô, se a pintura estiver viva, senta com ele. Pergunte a ele, num momento difícil, como é que ele fez para poder reinventar. É. Por exemplo, a sua mãe. A sua mãe tem uma história gigantesca de momentos de alto, baixo, onde teve o quê? Que reinventar, né? Então, quando eu falo com uma pessoa que já tem 90 anos, 80 anos, mas ela já teve 40, 30, ele teve que usar meios para poder voltar e reinventar novamente. Sim. Eles vão te dar uma dica. É. Dentro do meu grupo, dentro do meu ecossistema de empresários, nós estamos combinando a te fazer o quê? Conhecer casas de repouso. É. Lá tem velhinhos de 90, 95 anos, que estão querendo escrever a sua biografia, mas não escreveram ainda. É. Quando ele fala para você, eu tinha 30 anos, CW, eu tinha 5 filhos, tá? Eu passei necessidade, mas eu tive que fazer... Aí você para e fala o quê? Fazer o quê? Eu tive que fazer isso, 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 isso. É palpável. É. Isso muda a vida nossa como empreendedor. Eles estão contando algo relevante que ele viveu há 70 anos atrás. E uma outra coisa que é valiosíssima. Façam isso, porque vão mudar a vida de vocês no mundo do empreendedorismo. E o quê? Pergunta para esse senhor, para esse velhinho, vem cá. Qual foi a ideia que o senhor teve e que de repente não colocou em prática? É. Porque você teve que veredar para um outro caminho para poder sustentar da família. Puxa, eu tinha uma ideia de fazer isso. Conta. É. Pô, dá até uma certeza, né? Bacana, né? Não é. Quando a pessoa conta aquilo que ela tem, tinha engavetado, infelizmente a vida não deu a ela a condição de colocar em prática, você pega essa ideia, você reinventa essa ideia e você fica bilionário. Olha só que dica, hein, gente? Olha. E se você não fizer isso, o mais rápido possível, infelizmente a pessoa vai acabar sucumbindo. É. E vai levar consigo uma ideia que mudaria a sua realidade financeira. Verdade. Faça isso, é uma contribuição para nós mesmos. Com certeza. Quem tem a ganhar com isso é você. Né? A outra pessoa está lá muitas vezes até desprestigiada pela sua família e quando você chega, senta ao lado, o valor que você traz para essa outra pessoa é... Não tem nem como me mencionar em palavras. Sabe que você falou isso? Eu lembrei de uma novela que mostra mais ou menos essa realidade que você está falando, que era do Tititi. Tinha a mãe de um deles, ela morava num asilo e ela fazia as roupinhas das bonecas. E ele pegou aqueles modelos e lançou-se como estilista e ficou milionário. Não é, Cidane? Tá aí, não é? Parece que a gente está convidando essa mulher. É verdade. É isso, essa é a diferença. Você vê, às vezes, de onde surge as coisas. E eu vejo as pessoas fazendo, utilizando, de repente, frases, nada contra, está tudo bem. Utilizando frases de Napoleão Rio, dentre outros, de 1850, está tudo bem, está tudo certo. Mas eu percebo que as pessoas, elas absorvem esse conteúdo em suas palestras, tentam colocar em prática uma semana ou duas. Não dá certo, ela volta a fazer o que ela vinha fazendo. Por quê? Porque eu tenho as minhas responsabilidades. Eu até tentei. Mas eu tenho as minhas responsabilidades. Ou eu continuo fazendo o que eu vinha fazendo e pago minhas compras, ou eu quebro. É diferente quando você tem acesso a outra pessoa, que ela é o quê? Palpável. Palpável, é verdade. E quando você tem esse insight, dessa nova ideia que essa outra pessoa declinou para você, como saber se essa ideia vai surgir um resultado para você? Mais uma, hein? Mais uma. Porra, tá uma aula de certeza. E como saber, CW, que essa ideia é uma ideia para mim que vai fazer sentido? Sim. Vamos lá. Quando você tiver acesso a uma nova ideia, essa ideia tem que criar borboleta no seu estômago. É. É como um encontro de um primeiro amor. Sim. Que dá aquele frio na barriga, aquela coisa, né, CW? É uma ideia. É. Quando você teve uma ideia, foi visitar uma casa de repouso, seguiu as instruções do Marcelo e do CW, e você teve essa ideia de um sonho de 90 anos, ela queimou dentro de você. Caramba. Eu nunca tinha pensado nisso. Se isso não acontecer, não avance. Ela avance. Mas se isso acontecer dentro de você, você não conseguir mais deixar de pensar naquela ideia, meu caro, você. Tem tudo para ser um grande empresário, um grande empreendedor, gerar empregos, ficar muito bem financeiramente e sustentar sua família. Porque nasceu dentro de você. Sim. Ninguém vai conseguir parar quem está determinado que vende dentro para fora. com certeza. Pode escrever isso. Isso aí. Essas lições aqui maravilhosas do CW. você sabe como vencer, como ser um empresário, um empreendedor de sucesso. Deixa eu te falar, você vai ganhar aqui do, falei do Fard, você vai ganhar o kit de facas da Moncoque. Moncoque, maravilhoso. Você trouxe os chefes lá fazerem. Você cozinha também? Estou começando o curso de gastronomia. Eu me apaixonei, Marcelo. Eu me apaixonei. Você colocando o Cinho 40, tem 40% de desconto fantástico e está maravilhoso. Os produtos do Fard você conhece, são incríveis, né? Infelizmente, o nosso tempo é curto, queria conversar mais com você, mais aulas. Mas vamos começar, Carlos, no seu programa, você está gravando no Hangar, né? É, o próximo programa agora eu vou gravar no Hangar, no Campo de Marte. O tema que nós vamos abordar é o tema aviação. Vamos colocar uma mesa aposta bem no meio do Hangar. O nosso cenário vai ser helicópteros e jatos executivos. Eu vou estar também com um especialista no mundo da aviação, que vai dar para nós todas as informações relevantes para esse mundo da aviação. Eu espero você... Ah, que era aí, que era aí. Aliás, uma coisa que é bacana, não posso deixar de passar, deixar passar desapercebido. O Marcelo escreve comigo no meu segundo programa, cujo nome era CW na Cozinha. Cozinha, é verdade. Então, o Marcelo é o embaixador de uma ideia que eu tive lá atrás e que hoje transformou no programa de televisão. Então, que maravilha, muito honrado. Você tem uma responsabilidade de participar comigo no programa e agora em rede nacional. Maravilha. E você vai ganhar o selinho da E. Muito bem. Aqui o selinho da E. Olha o selinho da E. Obrigado, Marcelo. Querido, muito obrigado pela sua visita. Ficamos muito contentes com as explicações que você deu. E muito honrado com essa elegância aqui de CW, né? Encantando, abrilhantando o nosso programa. Hoje ficamos por aqui. Semana que vem estaremos juntinhos com mais um Café com o Selinho. Tchau. 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 Tchau.